A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma coisa imperdoável Eu lembrei o que aconteceu em Westchester Não é a primeira vez que machuco pessoas Até o dia de hoje eu não sabia Você não me contava Nós dois Só ficávamos Fugindo de tudo isso Eu acho que finalmente Entendo você Logo Ele é fantástico Você disse que só queria garota Eu fui obrigado a trazer uma ferramenta nova Seus amigos tiveram várias chances E você também Nate? Larga ela Amor Amor Tom! 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 Aperta com força Não fui eu Não fui eu